Bate, paizão! Caralho, que bagulho feio, mano! Que isso, mano! Que bagulho feio, mano! Meu Deus do céu! Que bagulho feio! Tem passabilão, Lurin, rápido! Relaxa, relaxa, relaxa! Nem se mete, não, deixa eu falar! Tá de AK atrás de mim, aqui, ó! Fala pra parar, não fala nada! Só desce e mata! E nós temos que... Deixar os caras matarem a tua, patrinha! Boa! Ótimo arrepio! Boa, deixa! Tá certinho! Tá certinho isso aí, ó! Boa!